ei irmão, ei quer tomar café? tem o que? cuscuz, pão, salsichinha uva, vem te bora? eu quero cuscuz vem te bora, vem te bora e olha como é que tu está aí? bom dia, como é que tu está aí? foi de boa ai sai desbombado deixa eu comer, também meu irmão tem oitamelada tem o olho vai mostra a situação do céu chocolate, chocolate olha, aquela ali está melhor você foi de outro você foi de outro olha um pouquinho você está sem garra, boy porra é água, boy coca de nevoa não cara vamos rolar? vamos rolar hoje? ok, hoje tem jogo dos portas, viu carai oito horas da noite vai querer ir ou não? a gente vai, vai mesmo? vou comprar ingressos de que? então vai de carro, pão é quanto ingressos? é barato, pão pode ficar lá embaixo que eu estou na música, pão vai ficar aqui deitado vou comprar daqui a pouco no site vou comprar online, tá ligado? aí tu paga como? no pixi vem cá para ver quem está aqui no outro quarto, vem cá chega aí, chega aí, chega aí duas negra também chega aí, porra, fica tem que ver agora que jogo dos portas tudo e um fica o que aí? cigarro vou comprar duas cadeiras só vou comprar uma carteira, bora por quê? carteira não, só dois vai lá, eu vou comprar para tu, pão vai, eu vou comprar o jogo dos portas, viu meu filho eu quero que você não vá, eu vou comprar o ingresso oito horas da noite, vi cinco horas vem para cá, vi a gente vive cinco horas é de oito horas a gente vai chegar lá em cima da hora, é porra é quantas horas daqui para lá? umas quatro horas, bai é não daqui para lá é vinte minutos vai lá vai lá vai lá vai lá vai buscar o cigarro roda lá comigo vai comigo ou tu vai ficar aí esperando vai buscar o cigarro para tesoura, João para tesoura para quê? para cortar as vinhas do pé vai, beleza, eu vou procurar ali, vi vai toca aí, meu irmão não joga no chão não, porra bota o som, bota o som para a gente escutar, bota o som que não foi não não é é o zequinha calguei aqui, aqui ó deixa eu ligar o fogo po Cadê? Cadê o fogo? Olha aí, otário. Não tem pedido de fórmula não. Carteira. E tu querido o que? Não tem puxão não, pô, se fulgou não. Automático. Bota o som, bota o som para escutar. Bota o som. Bota o som. Hoje, meu filho. Olha quanto jogo para ganhar um título. O título? Bota seis. Seis. Olha, olha. Olha o pijão já para tu. Olha o pijão já para tu, pijão. Olha, olha. Olha. Ali, ali, ó. Ali, ó. Tu vai ou não, p***? Tchau. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Chocou aí Oxem Oxem Você tá saudável Eu acho que tá do mini pé Olha Tá do mini pé Cadê o con? Vai mesmo, deixa eu dormir Tchau AQUÍ Quando você escuta AQUÍ 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 O tem que ter atrapado pra jaer O tem que ter atrapado pra jaer O tem que ter atrapado pra jaer Isso é verdade Música Música Quando você escuta O tem que ter atrapado pra jaer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, meu filho Dá vacilando, hein? Tchau A CIDADE NO BRASIL Olha quem chegou aqui Do avião de piscina Quarto brás Agora Aquelas coisas mesmo Olha que coisa linda Feliz Olha que saudade Tava com saudade Muita saudade Abre a boca, abre a reganha Eu gosto de ver lá dentro Como é que está a situação dos caninos Eita, está tudo apavorado Olha as espigas de milho Essa não é limpeza não É limpeza ela É, é limpeza Todo mundo gosta dela Ele não bota os dentes É Quem? Tu? Por que? Ele está dizendo que tu é nojento por causa dos teus dentes Quem? Deixa o cara Deixa o cara Tu também era assim Era banguelo Tu também era assim Mas ele não tinha a gente da frente não Tu ainda tem Eu tenho e tu? Vai deixar ele Caramba Eu tenho ele Sim Vai Zé Vai Zé Vai Zé Vai Zé Vai Zé Vai Zé E aí, o que é que você está achando da casa? Casa? Isso é uma mansão, puta aí, duro A favela venceu, por não? Aí, fala pra ela Ei, irmão, a favela venceu, por não? A favela venceu Eu não sou de favela Eu não sou de favela É o quê? Já saiu de onde? Mal a descoberta, eu não moro em favela Mal a descoberta, eu não moro em favela E ali é o quê? É condomínio lá onde a senhora mora? Não é casa própria, mas não é favela Favela é aquele que mora em bastuvi adulto Eu não moro em bastuvi adulto Favela é aquele que mora em bastuvi adulto Eu não moro em bastuvi adulto Ah, então ali não é favela Não, ali é uma residência Tem número de rua Tem número Tem CPF ali da rua Então não é favela Tem CPF ali da rua Então não é favela CPF da rua A rua agora tem CPF Exatamente Tem tudo que servir É, gente Exatamente Acho que ela gostou da casa Gostei, Deus mandou eu ficar aqui Tá faltando o quê nela? Nada Tem filho Agora o que tá faltando acho que é aqui Você que tá um dente Porra Ah, então é nólado Eu acho que é nólado Tá vazilando Agora eu vou comer Pra ficar fortinho Aquelas coisas Mesmo Tu quer? Eu não quero nada Por quê? Vai comer comigo Vai comer de novo Quero comer mais Vai comer de novo Ah, eu não quero nada Ah, eu não quero nada Ah, eu 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 quero nada